Pessoal bom dia, estou aqui para falar, vamos parabéns pessoal do Partido PL, que até hoje no Brasil nenhum partido teve a coragem, a audácia de pedir uma auditoria das urnas eletrônicas, que encontrasse falhas, irregularidades, o Partido PL está de parabéns pela coragem, pela determinação de fazer esses questionamentos, de fazer essa levantação e tem irregularidades nas urnas eletrônicas, agradeço a Deus, agradeço, eu sei que Deus tem pessoas honestas nesse país e vocês estão de parabéns por terem feito essa auditoria e tem encontrado esses erros nas urnas, essas falhas nas urnas, que Deus abençoe a cada um de nós, vamos rumo à vitória com o nosso presidente Bolsonaro e pela vitória pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Deus abençoe a todos vocês, estão de parabéns, muito obrigado por tudo aí, estamos orando por todos nós, pela nossa nação, pelo nosso país, tchau e obrigado!